Na culinária de hoje vamos ter dois petiscos, tá? Um deles é pitã, que foi o prato vencedor do concurso Abrazel 2023. E pitã, você vai dizer, Mica, mas o que é pitã? Pitã é porque tá na língua tupi. O que significa vencedor? Quem vai explicar mais pra gente é ela que tá chegando por aqui, que vai preparar essas delícias, a chefe Miriam Satti. Chega pra cá, menina. O nome do prato já é vencedor, aí já fala na língua da nossa, né? Dos nossos ancestrais aqui, remete tudo à história da nossa terra. Traz, esse prato é muito especial e eu formei ele, ele é um prato autoral, junto com um grande amigo meu, o chefe também, Rafael Verdugo. E quando nós fizemos, nós queríamos realmente trazer a nossa regionalidade, né? O máximo possível respeitar os nossos insumos regionais aqui, indígenas, enfim. E a gente trouxe essa leitura aí de um petisco bem regional. Na verdade, você vai fazer dois petiscos. São dois petiscos. O primeiro que você vai começar é o pitã? Isso, o primeiro é o pitã. Então vamos começar pelo pitã. Então, só pra eu entender, porque aqui tem material pros dois petiscos, tem duas alternativas pra você de casa. O pitã é com pirarucu. É com pirarucu, é uma massa de pirarucu. Massa de pirarucu. Uma massa de pirarucu. Uma massa maciça só de pirarucu. Não leva trigo, não leva ovo, só pirarucu. E esse pirarucu que a gente vai usar é qual? É o pirarucu salgado. Ai, é legal que o pirarucu salgado é fácil de encontrar, né? Muito fácil. E o pessoal do interior também acaba salgando ali o peixe e tem mais acesso. Exato. Vai lá na feira, tem várias opções. Também. Nos mercados. Aí o que você fez com esse pirarucu salgado? Eu dessalguei ele, eu fiz um... Eu dessalguei em água fervente, né? Porque quando a gente dessalga ele em água fervente, água quente, ele mesmo vai se soltando e vai ficando bem molinho. Então, eu dessalguei, troquei água duas vezes, e aí enxuguei bastante, botei pra escorrer. E daí eu comecei a temperar ele, coloquei os temperos que aqui eu trouxe, né? Que eu usei o açafrão da terra. Se você não tiver o açafrão da terra dessa forma, você encontra em feira, mas se você não tiver, pode ser o em pó também. Eu usei a pimenta de cheiro, que ela tá linda, a sazonalidade dela tá bem madurinha. E usei o coentro. Dei uma refogada nesses três ingredientes, na manteiga, e aí eu joguei no pirarucu já de salgado, já bem desfiado. Já desfiadinho, né? Já desfiado. Deixa eu mostrar isso aqui, porque não é toda vez que a gente tem a oportunidade de ver produtos que são da nossa terra, que nossos avós já usavam, nossas mães, minha mãe tem plantado lá no quintal dela. Justamente porque agora que se fala tanto de açafrão, ela lembrou da época da bisavó, da minha bisavó, né? Que já usava isso pra saúde, imagina. E agora virou moda aí no mundo inteiro, no Brasil inteiro, anti-inflamatório e rico, né? E antioxidante, medicinal. Gente, e aí esse daqui, ele arde ou não? Olha o cheiro dele. Não, não. Ele é da família do gengibre, né? É, parece a nossa vangarataia, que é o gengibre, gente. E aí pequenininho e a cor dele é linda. E o que você vai usar? Você usou aqui, já na massa. Eu usei aqui na massa. Aí você ralou, você fez como com ele? Eu fiz ralado. Ralou e colocou? Ralei, a pimenta de cheiro foi bem picada, bem pequena. Você pode colocar todos esses insumos em um triturador, e tritura tudo junto. E você disse que ele não arde, então não precisa ter cuidado com uma mangarataya, que é arde assim? Não, não. Ele não fica com um sabor tão intenso, não, na receita. Fica mais, dá muita beleza e com certeza mais saúde. Dá. E conforme você vai colocar a quantidade que você colocar do açafrão da terra na massa, é o que vai intensificar a cor dele. Ai, meu Deus do céu. Não, não tem problema. Farinha do arini, essa farinha bolinha, é o seguinte, lá em casa, coitada, minha filha, de vez em quando faz isso, é, tem, qualquer acidentezinho escorregou e ficou farinha, é um ano você catando as bolinhas de farinha. Não, não se preocupe não, deixa aqui que a gente já tira. Ai você trouxe uma farinha do arini, e também, aqui é o que? Ovo? É um ovo que eu vou empanar esse, eu vou empanar essa massa. Quando ela já, depois que você mistura o refogado nessa massa, ele vai ficar nessa consistência, você vai amassando a massa bem e fica nessa consistência. Não precisa colocar trigo, tá? Segura assim, só que o pessoal vê aqui a consistência, e aí mesmo dá uma amassadinha, a câmera tá chegando já aí, pra mostrar pro, olha aí gente, fica igual, fica, olha que, olha que massa bonita, menina. E aí, chegou nessa consistência, não precisa descansar, não precisa nada, já pode começar a moldar. Não, o meu ficou guardado em geladeira, né? De um dia pro outro, pra preparar mais. Mas o pessoal de casa, pra esfriar um pouquinho, já pode usar, né? Já pode modelar. Faz uma bolinha, e faz um formato de disco, amassa aqui. Com a mão mesmo, essa de rolo, não precisa? Com a mão, não, não precisa, ele é muito prático, tá? Deixa eu acender logo o forro aqui. Depois que modelou, aí você decide o tamanho, se você quer menor, se você quer maior, depende. Vai do teu gosto. A gente vai passar aqui no ovo, porque se a gente passar direto na farinha, não vai ter uma delícia muito boa. Deixa eu pegar um pratinho, só pra você ir colocando, enquanto o óleo esquenta. Aqui tem só ovo mesmo? Só ovo, com um pouquinho de água, pra não ficar tão grosso. Que quantidade? Aí, vamos supor, pra cada ovo você coloca, que quantidade de água? Duas colheres de água. Tá bom, duas colheres de sopa de água. Porque às vezes tem gente que fica em dúvida, coloca demais ou coloca de medo. Algumas vezes eu ponho leite, mas nessa situação, como eu não queria leite, né, nessa receita, eu botei água mesmo. Só mergulho aqui, tiro o excesso. Aí, vou trocar pra cá só pro pessoal ver, porque acho que aqui fica mais fácil. Pronto. No meio, pronto. Mergulhou no ovo, muito rápido. Tiro o excesso. O preparo dessa receita, a única coisa que é um pouco mais demorada, é o de salgar o pirarucu, e aí fazer o refogado, colocar, né? Mas, depois do pirarucu pronto, você pode fazer essa massa no dia anterior, de receber seus amigos. E é incrível que a gente fica parecendo assim, que tem farinha de trigo, que tem um monte de coisa aí nessa massa, né? Não, não tem. É só mesmo a técnica e respeitar o próprio processo do insumo, do material, né? A gente dá uma batidinha aqui. É puro peixe, como a gente diz. Puro peixe. E essa farinha aqui, nossa, é o nosso ouro. O puro pirarucu, gente! A farinha vai trazer crocância, uma leve acidez também, o prato, né, que a farinha é um pouco ácida. Tudo é pensado, nessa receita tudo foi pensado. Olha como fica bonito. Já tem uma crocância. Você pode congelar também esses discos, tá? Na sua casa. Aí congela ele sem a farinha, com a farinha, como é, se quiser. Não, já pode congelar empanado com a farinha. Ah, tá. Pode deixar. Porque quando quiser preparar, quiser fritar, já tá prontinho lá. Vai chegar a Semana Santa, você faz, aí você vai gostar mesmo. Você tira uns pra experimentar agora, e os outros você deixa lá já pra Semana Santa. Esse meu aqui deu uma quebrada. Mas aí, se quebrar na sua casa, dá mais uma apertada assim, e ele volta, tá? Vai usando de um jeitinho. Dá até pras crianças ajudarem também, né? Dá, dá sim, com certeza. Toda a família vai fazendo. Deixa a massa já pronta, chama filho, põe o marido, põe os filhos, tudo pra fazer. Todo mundo vai ajudar, porque na hora de comer, meu Deus, é um tapa, como a gente diz. Aí você chegou nessa receita, justamente aí, pensando em participar dessa prevenção. Foi. Foi um prato feito pra essa participação? Foi feito especialmente pra essa participação. Ele ia ser um bolinho, mas aí nós olhamos um pro outro, tem uma história muito engraçada. Como todo gastrólogo pode contar, qualquer cozinheiro vai te contar uma história dessa. É, a gente era, tinha um formato, e aí o rapaz que ia fazer as fotos do campeonato, tava pra chegar dentro de uma hora e meia, duas horas, e aí nós olhamos um pro outro e dissemos, eu acho que não tá legal. Eu acho que a gente precisa trazer uma inovação, tirar um pouco desse formato do bolinho, né? Do bolinho, né? E aí a gente foi tentando, foi tentando, foi tentando, e uma coisa assim de uma hora, 45 minutos, 50 minutos. Em cima da hora. E saiu o pitã, e aí eu fui pesquisar os nomes indígenas também, eu pesquiso muito a gastronomia indígena, e aí eu fui pesquisar os nomes, quando eu vi pitã, vencedor, disse, nossa, pode parecer um pouco, né, presensoso, enfim, mas eu vou arriscar. Mas quem não arrisca no petisco, combina muito com o nosso prazo. E aí eu escolhi, ficou o pitã, e, por coincidência, enfim, e muito trabalho, lógico, também, nós fomos o campeão do Brasil Sabor da Brasel, em 2013. Olha, gente, você tá curiosa, ela tá colocando ali um termômetro culinário que a gente tem nessas lojas de utensílio doméstico, hoje encontram com muita facilidade, graças a Deus, né? Um crescimento sensível. Aí vira lá pra câmera, só pra eles verem. Não, aqui mesmo, só. Ah, tá. Só pra, vai ficar de cabeça pra baixo, só pra você entender como é que funciona. É muito fácil, porque aí você já vê a temperatura do óleo, já resolveu seu problema pronto, pra sua fritura ficar ainda mais gostosa, nem passar, nem ficar menor. Aí você tá esperando chegar em quanto? Tô esperando chegar em 160, 170 é o suficiente, já dá, porque a gente não quer que essa farinha fique muito escura. Ah, é? Então tem que tomar muito cuidado. Tem algumas coisas que a gente pode fritar a 180, 190, 200 graus, mas esse nosso a gente não quer fritar muito. Até porque esse, ele já passou pelo fogo, né? Ele já é, exatamente, ele já é cozido, ele já foi pronto. A gente quer só dar uma leve crocância e uma fritada nessa farinha. E uma cor também, porque a farinha do arininho fica super bonita quando frita. Sim. Fritou aqui. Fritou, tirou. Não se preocupe, vai sair um pouquinho de farinha no óleo mesmo, isso é normal, tá? Isso é natural. Isso é um pouco. Então você que tá chegando agora, a gente tá preparando aí esse, que é um, poderia se dizer que era um bolinho de pirarucu, mas agora é um disco. Disco de pirarucu. Um disco de pirarucu. Massa de pirarucu. Não é? E quando a gente tiver os ingredientes, me fala diretora pra gente colocar aqui na tela. É, então coloca logo enquanto tá fritando, pro pessoal já tirar a foto, tá? Porque o fetisco diferente, você vai arrasar aí, vai fazer sucesso. Vai dar, pra todo mundo conhecer, de onde você tirou essa ideia, hein? Foi no magazine, gente. Foi no magazine. Tá aí, olha que lindo, disco de pirarucu premiado. E você vai fazer na sua casa de uma maneira muito simples, usando pirarucu seco. Aí você vai dessalgar ele fervendo, como ela ensinou, misturar. Faz o refogadinho e pronto, não tem massa. E nessa massa aqui também, disco de pirarucu. Essa massa aqui, você pode usar a sua criatividade, tá? Se você quiser colocar chicória, mais coentro. Se você quiser ela mais verde, com mais hortaliça, mais coentro. Você pode, fica à vontade. O importante é ela estar temperada. Menina, a fritura demorou bem pouquinho, né? Muito rápido. Muito rápido. Não dá pra colocar ali embora não, gente. Eu acho que deu o quê? Um minuto? Eu acho que não deu nem dois minutos. Olha! É muito rápido. Mas como você comentou anteriormente, o próprio pirarucu, ele já tá cozido. Já passou pelo processo de coxão. Só pra ele ficar mais lindo ainda. Só mesmo na farinha. Isso. Vamos colocar a receita na tela pra você agora, tá? São 4 horas 35 minutinhos. Tá chegando a receita na sua tainha. Aí, então, ó, pitã pra massa, você vai precisar de 15 gramas, que é meio quilo de pirarucu de salgado e processado. 30 gramas de pimenta de cheiro, 50 gramas de manteiga e 40 gramas de coentro. Como eu disse, essa foi a quantidade que eu utilizei na minha receita, mas você pode colocar mais, né? Aí, pro recheio, banana pacovan. 300 gramas de banana. Como a gente acaba comprando por unidade, você compra lá de olho e aí, quanto mais recheado ficar, melhor. É uma faixa de duas bananas. É umas duas bananas grandes, mais ou menos, madura. 300 gramas de cebola roxa, 90 gramas de coentro, 200 gramas de tomate, 2 limões e sal. E, não pode esquecer, farinha do arini pra empanar e também óleo pra fritar, tá bom? Isso. Combinado assim. Aqui, você vai fazer o... Nós vamos para o recheio. O recheio. Que é o que vai em cima, né? É um vinagrete. Isso aqui é um vinagrete de banana. Deixa eu puxar aqui pra você. Esse vinagrete, ele foi pensado pra ser... pra trazer o doçor também pra esse prato, né? A banana. E também, claro, valorizar a nossa fruta, a banana pacovan que a gente utiliza em várias receitas. E vai em tudo. Ó, a cebola bem picadinha. Bem picada. Esse daqui é um corte pro noase, que a gente chama, né? Mas é esse picado bem pequenininho. É importante que seja pequeno pra ele dar um aspecto visual melhor em cima do nosso disco de pirarucu, tá? E a gente sabendo que a cebola roxa, ela é mais, né? Exato. É menos ácida também. Muito bem, isso mesmo. Ela é menos ácida, traz o doçor e visivelmente ela fica mais bonita pela cor também, né? A gente quer um prato colorido. Tomate. Tirou a semente? Não, eu, o meu amigo ainda gosta, algumas pessoas, alguns profissionais gostam de tirar semente. Não porque tá tanto, nem dando prazer. Não, não dá. Tinha pouca semente, assim. É, porque eu gosto da acidez desse, do tomate e na semente é onde se potencializa. É onde tá nelas, às vezes. Eu não tiro. E agora a banana. A banana não precisa, não pode ter pena, tá? E tem que tá bem madurinha? Tem que ser bem madurinha porque a gente quer o doçor dela, a gente quer o doce desse prato. E o doce vem da banana. Misturou. Coentro. Olha, eu sou suspeita, tá? Porque eu sou viciada em coentro. Então, quem não gosta pode substituir por salsinha também, pode colocar cebolinha, fica a seu critério. Mas o coentro traz o sabor nosso muito regional, né? Misturou. Misturou, eu vou colocar um pouco de glutamato monossódico. Isso daqui é um intensificador de sabor, você encontra em qualquer mercado, tá? Eu tô usando ele no lugar do sal, nesse momento, porque ele contém só um terço de sódio. Então, ele é bem menos sódio. E é só pra realçar mesmo. Uma pitada é o suficiente. E essa daqui, minha, que eu trouxe uma... uma pimenta em pó, é pimenta baniua. Ela é muito potente. Você já ouvi falar dessa pimenta, meu Deus do céu. E aí... A pimenta baniu, gente, de que ela é muito... Deixa eu cheirar. Tô até com medo de cheirar. Não, eu não vou cheirar o peixe, não. Não sei se vai conseguir sentir. E aí, eu sou viciada em pimenta, né? Olha a quantidade que ela tá colocando de pimenta, gente. Mas eu vou colocar realmente só isso. De tão forte que a pimenta... é um nada. Menor do que um grão de pimenta do reino. Olha aí, mostra aí. Olha a quantidade, porque é perigosa essa pimenta, gente. Principalmente pra quem não tem o costume. Meu Deus do céu. Quem não tem o costume também de pimenta, sente muito. Eu vou colocar só mesmo pra cá. Ainda bem que eu digo, o que é isso? Quase que eu provei achando que é a pimenta do reino. Aí eu morreu mesmo aqui sozinha. Meu Deus do céu. Não é? Pelo amor de Deus. Vocês sabem isso? Eu digo, o que será? Olha, tem que colocar aqui, né? Eu não sabia que ia ter a pimenta baniuua. A nomenclatura, os nomes. Essa pimenta eu coloco em todas as minhas comidas. Você ficou até vermelha agora. Já pensou se eu morro sozinha aqui, chefe? Meu Deus do céu. Minha responsabilidade, né? Deixar exposto assim, né? Não, não. Eu tô brincando. Aí eu vou colocar um pouco de limão. Final de conto é o vinagrete, né? Tem que tomar um sustento. Pode até fazer. Faz. Se você... Ah, tô sem o pirarucu. Se você faz o vinagrete, faz pra você servir no seu final de semana, que já vai fazer sucesso. Já tô gostando dessa ideia aqui. Você pode colocar também vinagre, tá? No lugar do limão. Não tem problema, não. Desde que não seja aquele caldo... Desde que não tenha muito caldo, que a gente vai colocar ele por cima do nosso pitã, do nosso disco. Menina! E tem um carinho muito grande pra essa receita. Esse vinagrete foi muito, muito produzido, foi muito feito e foi muito bem pensado também, justamente pra toda essa harmonização de sabores. Aí coloca antes ou coloca só na hora de servir? Porque a gente ainda vai fazer mais um... É, a gente ainda vai fazer mais um... Acho que vai tirar a crocância. Então vai colocar só na hora de servir. Então a gente vai colocar daqui a pouquinho, aquela já interessada no próximo, senão vai tirar a crocância da nossa farinha, né? É, tá. Então pronto. Deixa ali. E aí a gente tem... Quer colocar a receita 2 logo, minha diretora? Então coloca a receita 2, que é o outro petisco. Coloca aí pro pessoal de casa entender. Tá chegando aí já a dica pro seu fim de semana. Tá aí então. Tá chegando na telinha crocante de arroz com camarão seco. Pra base, você vai precisar de 3 folhas de arroz, que tem pra vender, gente, em muitos supermercados. Aí 3 nori pro recheio. Você vai usar 200 gramas de camarão seco, 200 gramas de jambu, 100 gramas de manga rosa em cubinhos e 10 gramas de ron dacho. O que que é isso? Espera que a gente te explica tudo, tá? E pra fritar, óleo de soja pro caviar de tapioca, que ela vai preparar farinha de tapioca e molho shoyu. Vem pra cá, Dia Internacional das Mulheres, dona Rai. Estamos na cozinha fazendo petisco. Chessi, você já finalizou aquele outro? Sim, coloquei o vinagrete em cima do disco e finalizei com flor de jambu. Pronto. Ai, menina, deu água na boca. E agora, o outro que a gente ficou devendo pra vocês, vamos fazer rapidinho, pra você de casa ter uma noção. Vamos lá. Valendo! O outro é uma gastronomia de fusão, tá? É oriental com a nossa regional. Isso daqui é um papel de arroz, é uma folha de arroz muito usada em receita vietnamita. A gente vai cortar essa folha aqui, a gente, opa, já quebrou um pouquinho, corta aqui e você vai fazer, é assim mesmo. E é porque aqui também tem o ar-condicionado. É, aí deu uma ressecada. É, ressecou por causa do ar-condicionado. Faz uma bolinha aqui no meio, viu? E aí você vai cortando assim, essas quadradinhas. Como se fosse uma pizza, as fatias, né? Pronto. Não precisa ficar exatamente igual nós, tá? Perfeito. Aí você vai usar também. E aí nós vamos usar nori, que é a folha da gastronomia nori e tal, usada muito em sushi. Tem tudo nessas lojas de produtos japoneses. Cortou, a gente vem para o fogo, óleo quente, óleo muito mais quente do que o nosso pirarucu, tá? Nós usamos o pirarucu 170, agora a gente vai fazer acima de 200 graus. Aí aqui você colocou a folha de arroz. Coloquei o pedaço da folha de arroz e o pedaço da nori. Eu vou colocar aqui assim, em cima, porque eu quero impermeabilizar essa folha para não ficar tão sensível e conseguir receber o recheio. Pegador, pegador básico que você tem na cozinha, pegou aqui no meio, segurou. Atenção, 30 segundos no óleo muito quente, tá? Tem que estar muito quente. Colocou. Tufou, feito mágica, pronto. Pronto. Separou, vai fazer isso com todos. Aí depois vem para cá. Aí a gente vai montar, colocar o nosso recheio. Agora é rechear. Ai, que coisa bonita. O nosso recheio é jambu branqueado, ou seja, o jambu fervido, não muito, pouco tempo. Camarão seco e manga, para trazer o frescor e o dulçor também para o prato, que a gente sempre concilia todos os sabores. Eu vou temperar com rindache. O rindache é um tempero também oriental, gostando do meu oriental. E a gente vai temperar para trazer esse gostinho pouco, tá? O rindache, porque o rindache é salgado e o camarão também já é salgado, então vamos pegar leve. Misturou os três ingredientes. Jambu, manga rosa, eu usei madura. E o camarão seco, dei salgado já, tá? Agora vai rechear. Misturou com o rindache aqui. E pronto, daqui, esses três itens, a gente vai rechear nossos crocantes de arroz. Ai, que delícia! Coisa preciosa! Não está envolto no guardanapo, tá, gente? Isso é o papel de arroz, que é comestível esse branco, e ele fica com essa sainha assim. Aí, vamos finalizar um aqui, chefe, para o pessoal ver só, porque você ainda vai dizer que você trouxe aqui um, como é que chama? Isso aqui é um caviar de tapioca. Você fez como? Tapioca, ferveu a tapioca cinco minutos, tira ela, lava bem para tirar bastante a goma, e aí a gente coloca ela imersa no shoyu. E azeite também? Aqui, coloca no azeite, é, coloca no azeite para manter ela na geladeira, que é para ela ficar sempre mais soltinha. Minha, papai! Então, arrasa, né, esse caviar. E aí, a gente vai finalizar, Lili. A gente vai pegar essas bolinhas, vai colocar em cima, um charme, né? Aham, e ali uma pimentinha? Olha o telefone, tá tocando, dona Mica! Aqui é pimenta de cheiro. Pimenta do cheiro. Enquanto ela vai colocando a pimenta de cheiro em cima, ficou aqui nessa água. A pimenta de cheiro é na solução de... solução de picos. Vamos atender. Água, sal e açúcar ferveu, coloca a pimenta de cheiro. Colocou, pronto. Ela vai finalizar e a gente já tem telefone para atender, vamos lá? Toca, toca! Tá tocando, tocando, meu Deus! Atende, que tem gente querendo prêmio. Alô! Até eu acho que eu vou ligar. Alô! Tudo bem? Boa tarde! Quem tá falando de que bairro? É a Jéssica. Oi, Jéssica! Cidade de Deus. Cidade de Deus, Jéssica! Tem prêmio pra você. Qual o prêmio dela, minha diretora? Não, não acredito. R$ 350,00 no Mercadão dos Óculos da Djalma Batista. Esse prêmio vai ficar com você ou você vai dar pra alguma mulher da sua vida? Me conte. Pela comemoração, vai ficar com ela. O prêmio vai ficar com você ou você vai dar de presente pra alguém? É pra mim mesma. A gente merece se presentear também. Feliz Dia das Mulheres, meu amor! Mercadão dos Óculos da Djalma Batista, Jéssica! Gente, e agora? Agora, o seguinte... Já tá finalizando tudo. Isso. Vou tirar isso daqui, que preparou aquele. A receita a gente já passou. Você de casa. Aí pode fazer o seguinte... Assistiu no YouTube agora. Arrasou! Chefe do céu! Bora lá? Bora! Experimentar essa delícia. Aí eu não sei nem qual que eu quero experimentar a primeira. Pode trazer pra pertinho? A gente pode comer com a mão, é petisco, né? Eu vou nesse. Essa aí, né? Então, bora. A ideia é... Ai, olha como é crocante! Olha o barulhinho da casca. Olha aí. E agora, chefe? Bora, eu adoro. Suspensa, Muzivaldo! Um, dois, três, já! Hum! Muito leve e saboroso. Ai, delícia! Bora rodar, chefe? Ao vivo! Já! Rodar, rodar, rodar! Rebola, chefe! Ai, delícia! Foi mais fácil inventar a receita do que rebolar ao vivo, né? Tá aprobadíssimo! Que delícia, gente! Feliz dia da mulher pra você, chefe! Feliz dia das mulheres, pra nós, pra todo mundo de casa! Amei! O programa tá chegando ao final. Agradecer. Que venham muitos, muitos, muitos mais prêmios. E volte aqui com a gente, tá? Hoje tá correndo por causa. Pois é. E a gente comemora, a gente dança, a gente cozinha. Eu já participei, mas assim, só com gravação, não é assim, ou... Ao vivo é diferente, é com emoção, chefe. É emoção comprida. Eu gosto de falar também, né? Eu quero falar e quero aí, pronto. Olha, o arroba da chefe vai aparecer aqui na tela, tá bom? E aí, você vai lá, segue a chefe, pode falando também, chefe, seu arroba. Tá aí, ó. Tá, é o Saad.comidaearte. E nós estamos iniciando, vendeu meu peixe aqui rapidinho, estamos iniciando também um projeto, eu e minha irmã, pra dar aulas e cursos de gastronomia libanesa aqui em Manaus. Uh, que coisa boa! E futuramente, fusão da libanesa com a nossa amazônica. Arrasou! Sempre ideias novas. Gente, vocês curtam muito o seu finalzinho de tarde, aproveitem o seu final de semana. Um beijo, fica com Deus. Muita saúde, muita sorte, segundo a gente se vê, às três da tarde. Tchau! Cê estou! Tchau! Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí, você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente espera no próximo vídeo. É isso! Tchau, tchau.